Hoje, nós vamos ver sobre a tropomiosina e a troponina, que tem a ver com a contração muscular. Então, a gente só vai dar uma revisada. Então, definições. A miosina. A miosina é uma proteína motora mais conhecida por seu papel na contração muscular e em uma ampla gama de outros processos de motilidade, em eucariotos. Ela é dependente de ATP e o termo é responsável pela motilidade baseada em actina. O termo foi originalmente usado para descrever um grupo de ATPases semelhantes encontradas nas células de tecido muscular estriado e tecido muscular liso. Após a descoberta por Pollard e Korn, em 1973, de enzimas com funções semelhantes à miosina, em Acanthamoeb Castellani, uma gama global de genes de miosina divergentes foi descoberta em todo o reino dos eucariotos. E a miosina e a actina participam em muitos processos celulares importantes, incluindo contração muscular, motilidade celular, divisão celular, citocinese, movimentos de vesículas e organelas, sinalização celular, estabelecimento e manutenção de junções celulares e formas de células. Muitos desses processos são mediados por interações extensas e íntimas de actina com membranas celulares. Nos vertebrados, três grupos principais de isoformas de actina, alfa, beta e gama, foram identificados. Então, a gente já sabe o que é a miosina e o que é a actina. E aí, você deve estar se perguntando. Aí, na última aula, eu falei que aqui estava a miosina, que é a actina. Esse daqui é a miosina, a cabeça da miosina. E aí, ela saía daqui, né? Aí, ela ia para trás e empurrava de novo e voltava para aqui. Então, vamos pensar que isso daqui seria, no músculo, né? É como se o braço estivesse esticado, certo? O braço está esticado. Aí, quero mostrar o muque. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dobrar ele o máximo que eu conseguir. E é só isso. Tá. Aí, eu estou nessa posição. Quando eu começar a puxar, vai ter uma força de inércia. Que é a força, né? Que é da inércia. Que eu vou ter que fazer força para conseguir subir o braço. Então, o meu braço está assim. Está esticado, né? Está com força para cá. Está com força para cá, né? Aí, quando eu puxar, eu vou começar a fazer força para cá. Para cá. Só que eu já tenho força para lá. Então, quando eu sair daqui, a actina não deveria vir para cá? Não. E é simples por quê? Porque tem outras actinas. Tem, sei lá, por exemplo, tem uma aqui, outra aqui, outra aqui, por exemplo. Então, essa daqui, quando está soltando a outra, ela já está empurrando. E nunca todas estão saindo. Então, por isso que ela não vai para trás. Então, se fosse assim, então, toda hora os nossos músculos teriam que estar se contraindo. Mas aí, é aí que entra a troponina e a tropomiosina. Então, a troponina, o complexo de troponina, é um complexo de três proteínas reguladoras. Troponina C, I e T. Que é essencial para a regulação, para a contração muscular no músculo esquelético e no músculo cardíaco, mas não no músculo liso. Os níveis de troponina no sangue podem ser usados como marcador diagnóstico e de acidente vascular cerebral, embora a sensibilidade deste ensaio seja baixa. Os ensaios de troponina cardíacas específicas I e T são amplamente utilizados como indicadores diagnósticos e prognósticos no manejo do infarto do miocárdio e da síndrome coronariana aguda. A troponina é anexada à proteína tropomiosina, que a gente vai ver depois. E encontra-se dentro do sulco entre os filamentos de actina. Então, aqui estão os filamentos e ela está dentro dos sulcos, que seria esse daqui. Em um músculo relaxado, a tropomiosina bloqueia o local de inserção da ponte cruzada da miosina. Ou seja, aqui vai estar tropomiosina e vai estar troponina, e por isso que a cabeça da miosina não vai poder se inserir dentro da actina, porque não está deixando. Impedida a contração. Quando a célula muscular é estimulada a se contrair por um potencial de ação, os canais de cálcio se abrem na membrana sarcoplasmática e liberam cálcio no sarcoplasma. Alguns destes cálcios se ligam à troponina, o que faz com que ele mude de forma, expõe os locais de ligação da miosina, locais ativos. Nos filamentos de actina, a ligação da miosina e a actina causa a formação de pontes cruzadas, e a contração dos músculos começa. E a tropomiosina é um complexo de reguladores de potência muscular. Os níveis de tropomiosina no sangue podem ser usados. O músculo esquelético é composto por células grandes e multinucleadas. Fibras musculares. Cada fibra muscular é embalada com arranjos longitudinais de miofibrilas. As miofibrilas são compostas de estruturas repetidas de proteínas, ou sarcômeros, e a unidade funcional básica do músculo esquelético. O sarcômero é um arranjo de proteínas altamente estruturado, consistindo em ter de digitar filamentos grossos e finos, onde os filamentos finos são amarrados a uma estrutura de proteína, a linha Z. A interação dinâmica entre os filamentos grossos e finos resulta em contração muscular. A miofibrilas pertence a uma família de proteínas motoras, e as isoformas musculares dessa família compreendem o filamento espesso. O filamento fino é feito das isoformas do músculo esquelético da actina. Cada proteína de miofibrilas, entre aspas, rema, ao longo do filamento fino de actina, ligando-se repetidamente a sítio de ligações de miofibrilas, que a gente já tinha falado aqui, né, por isso que não deixava. Catapultando e soltando, que a gente viu aqui, né, que catapultava e soltava. Com efeito, o filamento grosso se move ou desliza ao longo do filamento fino, resultando em contração muscular. Este processo é conhecido como o modelo de filamento deslizante. A ligação das cabeças de miozina à actina muscular é um processo altamente regulado. O filamento fino é feito de actina, tropomiozina e troponina. A contração do músculo esquelético é desencadeada por impulso nervoso, que por sua vez estimula a liberação de íons de cálcio. A liberação de íons de cálcio do retículo sarcoplasmático provoca um aumento na concentração de íons de cálcio no citossol. Os íons de cálcio se ligam à troponina, que está associada à tropomiozina. A ligação causa mudanças na forma da tropomina, subsequentemente faz com que a isoforma da tropomiozina mude sua posição no filamento de actina. Esta mudança de posição expõe os lugares de ligação à miozina no filamento, permitindo que as estruturas bioquímicas sugerem que a posição da tropomiozina e troponina no filamento fino regula as interações entre a cabeça da miozina do filamento grosso e os locais de ligação de actina do filamento fino, que a gente viu como que se contraem. Estudos estruturais e bioquímicos sugerem que a posição... Ah tá, é que eu pulei uma linha, desculpa. Difração de raio-x e microscópia crioeletrônica sugerem que a tropomiozina bloqueia estereoquimicamente o acesso da miozina ao filamento de actina. Então, vou explicar um pouquinho melhor. Então, aqui nós temos o sarcolema, as mitocôndrias. Aí, dentro aqui tem os miofilamentos. E essa é a parte importante, porque nesse miofilamento vai ter a linha Z, que é essa aqui. Aí vai ter três bandas. A banda A, a banda I, que está aqui, que contém a linha Z. E tem a banda H, que não está aqui, mas está. E tudo isso daqui é um sarcômero. Então, dessa linha Z até essa outra linha Z é um sarcômero. E aí, a gente vai dar um zoom, eita, um zoom nesse sarcômero. Então, nós vemos aqui que tem o filamento fino e o filamento grosso. Aqui está a linha Z. Então, aqui ele está descontraído, certo? Então, o vermelho é a miozina, azul é a actina. Então, eles estão sobrepostos. E esse daqui é o retículo sarcoplasmático. Aqui estão todos os íons de cálcio, que quando ele, quando precisar contrair, então ele vai soltar, que vai se ligar aqui, a miozina vai poder deslizar, e a gente vai poder contrair o músculo. Então, nós temos aqui, por exemplo, está o bíceps contraído e o tríceps relaxado. Então, aqui no relaxado está a actina, aqui está a miozina, então ela está aqui, e aí o bíceps está contraído, aí eles vão se juntar. Então, está aqui, então relaxado está como? Isso daqui é a actina, os azuis são actinas. A mitriptropomiosina está como uma hélice aqui, certo? Aí o complexo de troponina está aqui. Aí o cálcio vai entrar, vai se juntar aqui, e isso vai deixar com que o sítio de ligação à miozina seja exposto. E vai ligar aqui, então, aí quando eu esticar o braço, isso daqui vai sair, e aí a miozina não vai conseguir fazer isso de novo. Então, espero que vocês tenham gostado, e por hoje é isso, e até a próxima aula.